BR 174, sentido a Universidade Estadual de Mato Grosso, Nemate, próximo ao CDP e um acidente envolvendo esta motocicleta. Na verdade, não se sabe o que realmente aconteceu, segundo informações, estavam nessa motocicleta um casal, um jovem e também uma outra mulher que estava indo para a faculdade. E segundo informações, o pneu possivelmente furou, ele mesmo perdeu o controle aqui nesse trecho e acabou saindo fora aqui da rodovia, caindo aqui nesse matagal. Populares que passavam aqui no local no momento, viram a motocicleta, fizeram o retorno e voltaram aqui quando encontraram o rapaz caído nesta localidade. Por aqui pessoas já vão fazer a retirada da motocicleta para estar encaminhando, já retirando aqui das marchas da rodovia. Já as vítimas desse acidente, um casal foi encaminhado aí para o Hospital Vale do Guaporé pela 8ª CIBM aqui em Ponte Zelacerda. Portanto, fica aí mais um registro de um acidente motociclístico na BR 174, bem próximo ao CDP de Ponte Zelacerda. Nesse momento o pessoal vai retirar aqui a motocicleta, fazer a retirada. Olha só o pneu, não se sabe se ele estourou, se furou, mas acabou perdendo o controle e caindo aqui as margens da rodovia BR 174B. A nossa equipe vai até o Hospital Vale do Guaporé para acolher mais informações sobre o estado de saúde das vítimas que estavam nesta motocicleta na manhã desta sexta-feira aqui na BR 174, sentido à Universidade Estadual de Mato Grosso, Unemate. Fomos acionados aí, viu, 93, para um acidente de trânsito na BR 174, próximo à Unemate ali. A guarnição, então, prontamente deslocou até o local. Ao chegar, deparou com as vítimas. Uma das vítimas estava caminhando ao redor da rodovia e uma vítima estava deitada ao solo. Foi feito todo o procedimento e mobilização da vítima. O primeiro atendimento é encaminhado ao hospital para cuidar dos médicos. A vítima chegou a relatar o que realmente teria ocorrido ali? Segundo relatos da vítima, a motocicleta havia estourado o pneu e ele perdeu o controle, e, assim, saindo da pista e caindo com a motocicleta no mato, às margens da rodovia. Soldado, a gente pôde perceber ali uma reta, né, uma linha reta, aquela BR ali. E qual que era o estado da vítima? Havia somente escoriações, algumas fraturas? Como é que estavam as duas vítimas? Era um casal, no caso? Isso, exatamente. Era um casal, a princípio de estudantes da Unemate. Aí as vítimas apresentavam algumas escoriações e uma das vítimas apresentava alguns ferimentos na cabeça. Somente escoriações, nada mais grave? Isso, a princípio nada de mais grave. Porém, a vítima foi imobilizada, seguindo os procedimentos de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros.